Salve combatentes, caveira! Treino aqui curto pra vocês, eficiente pra fazer na garagem de casa com saco de pancada ou na academia quando você tiver livre pra você fazer seu treino lá ou no quintal da sua casa também, beleza? Eficiente, não precisando de luva de bandagem, vão treinar joelho e cotovelo, só isso, tá? Isso é primordial pra vocês poderem se virar na rua sem golpes mirabolantes, sem voadoras, sem essas paradas aí que tem muito cara inventando, né meu? Vamos pro básico, o papo é reto, é curto e grosso, beleza? Aqui, ó, saco movimentando, sempre bater de encontro no saco, essa é uma dica importante, tá? Então, cotovelo, braço da frente, ó, beleza? Encosta a mão no seu peito e gira, e volta a mão na guarda, beleza? Cotovelo lateral, esse é frontal, de ponta, beleza? Ó, bem da cabeça, braço de trás, movimentação do quadril importante, levanta o calcanhar, gira o quadril ao contrário. Cotovelo lateral, frontal, mesma pegada, gira o quadril também, tá? Tá no meio da cara. Joelhada, perna de trás, levanta o calcanhar do pé que fica no chão. Joelho de ponta, não é pra frente, é pra frente, é pra cima, é pra frente, beleza? Contrai, com o glúteo, joga o quadril pra frente. Joelho perna da frente, fazendo step, troca da base. Movimento, saco, deixa ele vir, vem, bate de encontro primeiro, tá? Bate de encontro no abdômen do inimigo, do agressor. Vamos combinar os dois agora. Joelho, cotovelo, outro lado, joelho, cotovelo, mesmo lado, joelho, cotovelo, mesmo lado, perna da frente agora. Joelho, cotovelo, beleza? São algumas dicas pra vocês aqui, ó. Treino de joelho e cotovelo. Treine, treine, treine. Tamo junto. Caveira. Caveira.